Artura Guiar, Linda Quebrada e Jade Picon entraram no BBB22 após o confinamento mais longo por causa da Covid-19 e já viraram mesmo. Não fez muita gente parar o trabalho para assistir em tempo real a casa ganhar mais participantes. Jade Picon já causava burburinhos digitais quando era apenas um nome cotado. Agora que entrou na casa já pode ser coroada como a rainha dos memes. O público não deixou passar que uma mão misteriosa da produção abriu a porta para ela. É que a influenciadora tem nojo de maçaneta. Pelo menos é o que diz a internet. Essa fobia aí fez o povo até criar um placar de quantas vezes ela abre a porta no reality. É mole? Artura Guiar também rendeu algumas piadinhas. Ele, que é conhecido como recordista de traições no Brasil, também tinha sido alvo de algumas piadas sobre as possíveis puladas de cerca no confinamento. Agora o povo não está só zombando dele, como elegendo as moças com quem ele vai concretizar as traições. Linda Quebrada repercutiu após sua chegada por causa da sua manifestação política. A cantora usou uma camiseta de Anastasia, uma mulher negra que foi escravizada e condenada a usar mordaça após lutar contra um homem que a violentou sexualmente. A imagem de Lynn vestindo essa camiseta roubou a web. Logo depois, Lynn foi apelidada de RH do BBB, por propor que os brothers apresentassem seus signos e até escolhessem um animal que representasse sua personalidade. Lynn também perguntou para Lucas o que ele fazia e logo ouviu que era medicina. Ela então respondeu que assistia Grey's Anatomy. Qual o seu momento favorito da entrada do G3 da Covid? E conta aqui nos comentários, para quem vai sua torcida no BBB? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau!